Tudo começou na noite de 9 de Fevereiro, quando Bárbara Bandeira dava um concerto no pavilhão Multiusos de Guimarães. Segundo o Correio da Manhã, antes do espetáculo a mãe da cantora discutiu com o namorado da filha, 12 anos mais velho, Francisco, casa, como é conhecido nos D. A M e A vocês envolveram-se. Tens 29 anos e ela 17. Eu não quero isto. E acabou. Pode ouvir-se a mãe da cantora, Seara Holanda, na gravação. Depois de ter corrido muita tinta na imprensa a verdade é que nem Bárbara nem Casa falaram diretamente sobre o assunto. Apesar disso não se livraram do caso ser alvo de algumas piadas.Guilherme Gerinhas publicou recentemente uma imagem dos dois cantores com a frase O Casa festeja hoje o dia dos namorados com a Bárbara Bandeira ou espera pelo dia da criança? E entre as dezenas de comentários está o de Miguel Cristóvinho, outro membro da banda D.